Em dezembro de 2022, decidi mudar de vida, então, decidi emigrar para Portugal, uma vez que as condições em Angola, da minha parte, também não estavam a ser muito favoráveis. Em si, tive que ver formas e jeito de poder emigrar. Aqui estamos na Mutamba, como veis é uma subida tremenda, olha, cá é o Hotel Esquina, deixa eu ver, é o Hotel Esquina, assim, vou pegar o Mutamba, depois dos combatentes, pouco do que nasci, e cheguei no 1º de maio para subir no taxi do Zango. Lembrando, aqui na Mutamba é onde tem o centro de obtenção dos vistos para o Brasil. Este foi o meu percurso, muito tempo, até conseguir o visto. Eu, todo tímido e muito nervoso, neste dia, estava aí buscar o visto de procura de trabalho na VFS, na Mutamba, não sabendo que tinha ou não. Olha só, tia Sam, eu, já fizemos o check-in, então, mandei aqui a procura de um lugar, também estou altamente fobado. Olha só, estou altamente fobado, e a check-in já está, viemos só bem cedo. Enfim, vamos só já aguardar. Depois de ficar um pouco com a tia Sam, que na verdade é a minha mãe, estava já para ir no avião. Aqui, já estava no avião. Eu meio desacreditado, porque eu via muita história acerca de levantar de voo, que seria algo muito difícil, mas foi algo muito... Epa, em si, não foi algo que eu esperava, do jeito que eu ouvia e coloquei na minha mente. O bom de tudo é que o voo correu muito bem. Estava eu feliz. Aqui, era surpreendente. Estava a ver, com meus olhos, Portugal. Estava a ver uma cidade muito, mas muito, muito acesa. E também não tinha como não ver a César, porque era a minha primeira vez num avião. Graças a Deus, o voo chegou muito bem, com todos lá dentro. E todos também disseram, nada houve de constrangedor. Aqui estava muito surpreendido. E pensar, onde é o estádio do Sporting? Onde é o estádio do melhor clube de Portugal. E vamos lá nós. Já sei que vos contei essas histórias, mas para mim, falar o que eu quero falar, devemos começar sempre... Desculpa aí a redundância, mas devemos começar mesmo do início. Finalmente cheguei no aeroporto Humberto de Algarve. Aqui já era o meu segundo dia em Lisboa. Estava concretamente ao pé do Marquês de Pombal, no parque Eduardo VII. Para fazer o passe, já havia dito também, já tem aí um vídeo no canal. Claro que depois de bons dias, já tive o cartão e poderei ter o mesmo acesso aos transportes públicos. Então, por causa disso, bora para a maratona. Estou aqui com a minha tropa. Oh, o que é? O que é, meu amigo? E na banda, dentro da banda São Paulo. E estamos aqui. Aqui é na Praça da Liberdade, a Elisreia. Mas lá no fundo parece que tem mar, mas não tem. É o rio Tejo. Ele se encontra aí com o mar e estamos aqui. É nóis. Portugal é Lisboa. Lisboa é Portugal. Um cartaz de moral para este país. Um país que fala português, mas aqui em Lisboa vai te surpreender. Porque se não tiveres habilidades ou não fores um poliglota, será complicado muitas das vezes na tua comunicação. Uma cidade que está muito mergulhada também no turismo, por vezes é bom, mas para outros é maus. Mas, nem tanto assim, depende do comportamento de cada um, salvaguardar o país do outro e também proteger o bem maior, seja ele qualquer que for. Mas cá é belo, muito belo, que tem algumas das paisagens que me faz lembrar a Mutamba. Logo que eu vi, e entrei em alguma curva, eu vi logo fogo. Esse é uma Mutamba muito organizada e desenvolvido. Do nada, ouvi esses tarletes, galinha rígida, num rally de Portugal. Me fizeram lembrar os Golfos Correio, um local que eu passei muito tempo lá. Boeda Fiche, muito Fiche. Aqui é no Marquês Pombal, ao pé mesmo do Parque Eduardo VII. E aqui é na Avenida da Liberdade. Tem esse, não sei se é moral, mas é muito Fiche, muito Fiche. E, pá, estava fazendo o sol do caraças e eu só queria andar no sol muito Fiche. Para me lembrar a Luanda, muito boa, muito boa. E aí, eu estava super chique. E, como estou sempre, uma estrutura belíssima. E eu, Boeda Fiche. E também me surpreendi com essas duas estátuas. Muito surpreendente aqui, ao pé da estação de Rocio. Esta é a famosa e mais antiga, uma das mais antigas estações de Portugal. Esta é a estação de Rocio, a que liga ao centro de Lisboa. Ao Marquês de Pombal, à Avenida da Liberdade e ao Mar Timonis. Este é o Parque Eduardo VII, aquele que estou sempre a falar. Vocês não imaginam o quanto é belo e qual é aquela vista. Onde tem o mar e o rio. Estão juntos, mas não estão misturados. O mar e o rio. É uma belíssima. Só que é vivo que poderá ver ela. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL